Mais um 0x0 na Copa do Catar. Marrocos e Croácia fizeram um jogo morno apesar da alta temperatura nas arquibancadas com uma torcida marroquina muito barulhenta. A partida abriu a disputa no grupo F da Copa do Mundo. A Croácia, atual vice-campeã da Copa, teve maior posse de bola, mas não conseguiu converter isso em superioridade do jogo. Foram poucos chutes a gol, dois de cada time, mas muitas faltas em compensação, 27 durante a partida. A Croácia enfrenta na próxima rodada a seleção canadense, enquanto os marroquinos enfrentam a Bélgica.